Fala, galera! Beleza? Aqui quem tá falando é o Dr. Jefferson do canal Do Jefinho. E vai mais um vídeo aí super interessante, um vídeo aí que vai tranquilizar um pouco. Eu sei que já a Caixin já inventou várias conversas, a Dataprev também, o Ministro Onyx do Horizonte nem se fala, mas o vídeo é muito importante. Então, você que não é inscrito, já se inscreve no canal, ativa o sininho pra que o YouTube pegue e lhe chame, lhe notifique, lhe diga, olha, o canal do Jefinho postou mais um vídeo super interessante. Pra você que já é inscrito, meus parabéns. Tenho certeza que você está antenado em tudo que vem acontecendo. Beleza? Esse aqui também é meu Instagram. Quem quiser pode me seguir lá. Se quiserem fazer alguma pergunta, façam uma pergunta por escrito que eu respondo por áudio. Tá ok? Simples assim. Bem, pessoal, o vídeo de hoje é a respeito de uma entrevista que o vice-presidente de varejo da Caixa Econômica deu ao Datena, tá? Como vocês sabem, anteriormente eu publiquei um vídeo onde a Dataprev informa que realizou a análise de várias pessoas e iria mandar pra Caixa Econômica Federal, pra que a Caixa Econômica Federal, depois que tivesse ali a notícia dos aprovados, realizasse o pagamento. A Caixa também, no dia de hoje, recebeu R$ 84 bilhões em peculia, em espécie, pra que realizasse o pagamento daquelas pessoas ainda que estão na análise daquele primeiro pagamento e também as pessoas que vão receber aí a segunda parcela, tá ok? Então, se liguem aí na íntegra o que o vice-presidente de varejo da Caixa Econômica fala ao Datena. Ele responde coisas legais, vamos dizer assim, coisas boas também, que a Caixa apenas está aguardando esses dados da data prévia pra que eles possam dar um retorno, beleza? Então, segue aí no vídeo, segue aí na entrevista na íntegra, valeu! E essa lista da Dataprev deve ser liberada e acho que esses outros 5% aí serão beneficiados ou grande parte das pessoas será beneficiada. Acho que é isso, né Paulo? É, nós esperamos receber a lista, eu não tenho ainda a informação final da Atena, só quando chega aqui na Caixa, a gente processa aí amanhã, se chegar hoje, amanhã mesmo, eu posso repassar aqui os dados. Mas a nossa expectativa é que milhões de pessoas tenham o resultado a partir desta nova lista que será encaminhada. Então, milhões seguramente de pessoas terão resultado, ou que sim ou que não. Chegando a lista, quem tem direito já começa a receber o pagamento de forma imediata, porque já está liberado pelo Dataprev, muita gente já fica muito mais tranquila. Parabéns ao nosso amigo Paulo, que fez aniversário. Tem muita gente que recebeu a grana, que deve estar, nesse momento, rezando por você. Oi, Datero, eu me chamo Eronides, de Nova Odessa, São Paulo. Oi, Eronides, eu fiz o recadastramento no dia 23, ainda estou em análise. Quando eu vou começar a receber a primeira parcela, um abraço, muito obrigado. A Eronides, acho que depende dessa resposta da análise da Dataprev que deve estar chegando aí. É isso mesmo ou não? É isso mesmo. Vamos torcer para que esteja nesse arquivo que está prometido para hoje. Se chegar nesse arquivo prometido para hoje, a gente processa até amanhã, no fim do dia. A informação estará disponível no site, auxílio.caixa.gov.br ou no 111. Estamos torcendo, estou torcendo por ela. Chegando hoje, roda hoje, a noite inteira, vai funcionar ou não? A hora que chega, a gente começa a processar. São muitas horas de processamento, né, Datero, porque são milhões de registros. Você está ouvindo o barulhinho, né? A gente processa. Você está ouvindo o barulhinho do telefone, eu deixei alto para todo mundo ouvir. Você está ouvindo aí? Porque não para de chegar a mensagem, do mesmo jeito que estoura aí, estoura aqui. Cleonice, Datero, pelo amor de Deus, eu fiz o meu cadastro dia 7 do 4. Ainda se encontra em análise, estou para ser despejada, porque pago aluguel. Não tenho mais comida, espero que Deus te toque e me ajude, porque você é o pai dos pobres. Glória a Deus por termos você na TV. Obrigado, meu amor. Mas é o Claudio Amir quem mandou aqui, deu até o CPF. Débora, anote o CPF do Claudio Amir, porque está numa situação desesperadora e já foi passado para a caixa, viu, Claudio Amir? Mas é a mesma história da análise dessa lista do Datapref que deve chegar agora aí, deve chegar entre hoje e amanhã. Mais ou menos quantos bilhões de brasileiros devem ser beneficiados aí, hein? Porque tem muita gente esperando. Então eu imagino que seja uma quantidade grande nessa lista de análise. É, Datena, eu não tenho como te falar, é uma pergunta que eu gostaria de te responder, porque eu só posso te dizer quando chego aqui. Mas é muita gente. O que eu posso te adiantar é que é muita gente. É, esse é o caso de quem está esperando, né? Vejam que no momento, Datena, a gente não está com fila nas agências, a gente não está com fila no Caixa Tem, todo mundo que entra no Caixa Tem está movimentando o seu recurso sem nenhum problema. O que a gente tem agora, aguardando, são as pessoas que fizeram cadastro e ainda não tiveram retorno. Então nós estamos esperando que com este arquivo, essas pessoas que estão muito, querendo muito, né? Eu entendo. E veja que no relato Datena das pessoas sempre vem a palavra comida e fome. E isso é o que a gente vê na realidade. As pessoas estão querendo receber mesmo, porque estão precisando de dinheiro, estão precisando para comer, estão precisando para pagar, comprar um gás, pagar conta de luz. E é isso que nós estamos querendo. A data prévia e o Ministério da Cidadania estão fazendo um excelente trabalho, está todo mundo trabalhando muito. A complexidade da análise é grande, assim como do pagamento é grande, da análise também é. Mas nós temos a expectativa entre hoje e amanhã, receber um grande arquivo com milhões de resultados. E aí, assim que chegar, nós vamos processar aí no menor tempo possível por a informação. Sim, galera, assistiram a entrevista? Eu tenho certeza que vai tranquilizar várias pessoas. Mas deixa eu deixar um assunto aqui, deixa eu tocar em um ponto aqui muito importante. Muito importante. Então, se você não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho e compartilha aí para o máximo de pessoas, para que as pessoas também fiquem cientes. É em relação ao seguinte, provavelmente vocês estarão recebendo essa notícia aí. Já espero o tempo demais. Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, foi questionado em uma entrevista. Ele disse que houve aí uns problemas, tanto da data prévia, quanto das pessoas também que se cadastraram. Não foi problema das pessoas que se cadastraram. Foi problema da Caixa que não explicou como se fazer o cadastro corretamente. Simples assim. E também ele deixou bem claro, o vice-presidente da Caixa Econômica, deixou bem claro o seguinte. Aquelas pessoas que estavam em análise e forem aprovadas, receberão as duas parcelas. Primeira parcela e a segunda parcela. Tranquilo? Acho que dá para tranquilizar. Eu sei que várias pessoas estão precisando muito desse valor. Mas eu acredito que após essa entrevista aí do vice-presidente da Caixa Econômica, deu para dar uma amenizada. Vamos ver se eles vão cumprir aquilo que eles estão dizendo. Não sei também. Ele é aquele disse, me disse e ninguém tem a certeza de nada. Espero ter ajudado a todos vocês. Sempre postando aqui as notícias ali de última hora. As notícias quentinhas. Então, eu espero ter ajudado. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários. Vou tentar responder a todos. Então, fique com Deus. Esse foi mais um vídeo. Valeu, falou e fui!